Atenção criançada, com essa música eu quero ensinar vocês a construir com Deus Sendo que vocês vão ter que cantar comigo, tá bom? Então vamos lá, preste atenção hein Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a constrói Se o Senhor não guarda na cidade, os inimigos tomam conta e a destrói Por isso vem edificar o muro, pois Neemias vai te ensinar Com a espada na mão, o guerreiro e na outra ferramenta para trabalhar Então viva com Deus, entregue sua vida pra Deus E assim viva bem feliz e com luz, com sua casa construída no Senhor Jesus Então viva com Deus, entregue sua vida pra Deus Não fosse que Neemias guarda de Israel e guardará sua vida até que esteja no céu Em tempos feitos por mãos de homens, o Senhor não pode habitar Pense que casa edificaria para o Senhor morar Se o tabernáculo foi destruído, o Senhor quer retificar Assim agora desta última casa, maior do que a primeira será Então viva com Deus, entregue sua vida pra Deus E assim viva bem feliz e com luz, com sua casa construída no Senhor Jesus Então viva com Deus, entregue sua vida pra Deus Não fosse que Neemias guarda de Israel e guardará sua vida até que esteja no céu E agora eu pergunto, como é de ficar com segurança? Não fosse que Neemias guarda de Israel e guardará sua vida até que esteja no céu E assim viva com Deus, entregue sua vida pra Deus E assim viva bem feliz e com luz, com sua casa construída no Senhor Jesus Então viva com Deus, entregue sua vida pra Deus E assim viva bem feliz e com luz, com sua casa construída no Senhor Jesus Então viva com Deus, entregue sua vida pra Deus E assim viva bem feliz e com luz, com sua casa construída no Senhor Jesus E assim viva bem feliz e com luz, com sua casa construída no Senhor Jesus Então viva com Deus, entregue sua vida pra Deus E assim viva com Deus, entregue sua vida pra Deus E assim viva com Deus E assim viva com Deus, entregue sua vida pra Deus E assim viva com Deus, entregue sua vida pra Deus